Bom gente, meu nome é Tiel e hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma esfoliação caseira onde a gente vai usar café e mel. A esfoliação é pra ser feita no rosto, mas também pode ser feita no corpo. E vamos lá pra receitinha. Bom, primeiramente vamos amar o cabelo, né, pra não sujar e ficar meio recoso. Bom gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é lavar o rosto. Eu vou lavar o rosto com esse sabonete da Dolby, que eu gosto. Bom gente, pra fazer essa receita a gente vai precisar estar com o rosto limpo. Eu já lavei meu rosto e agora a gente vai fazer a receitinha. Então gente, a gente vai usar café. Café, qualquer tipo de café. Com mel. Aqui pro meu rosto eu coloquei duas colheres, mas eu não sei, se você tiver o rosto mais largo, coloca mais café. E mel. Maravilhoso mel. É esfoliante porque o café tem as bolinhas, ele vai retirar as peles mortas que tem no nosso rosto. E o mel ele só vai servir pra hidratar. Bom, a gente vai mexer, eu vou mexer com o pincel. Mas se você tiver aquela fazinha, que é pra fazer isso, é melhor aí. Ai, credo. Eita! Ficou meio nojento, mas serve, viu gente? É muito bom. Eu tinha muita, mas muito cravinho em espinha. Depois que eu comecei a fazer isso, antigamente fazia só o café. Diminuiu as minhas espinhas, viu? Hoje eu não tenho tantas. Eu tenho quando eu tô na DPM, mas eu não tenho muita espinha não. Graças a Deus. Bom gente, ela formou uma pasta, tá vendo? Bem grossa. Agora a gente vai amarrar o cabelo. Pra que a gente consiga ir passar. Para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu não sou nem um babaca não. Bom, gente. Agora a gente vai começar a aplicar. Meu Deus, Jesus Cristo. Só o mel que é bom. Tô me sujando. Tô me sujando. Não come, Tia. Tô achando que é chocolate. Ai, gente. Paga bem. Bye. Eu vou espalhar a cama no medo, viu, gente? A gente quer fazer uma coisa bonitinha, mas não dá pra ficar bonita com o Joaquim. De preferência faz isso longe do seu namorado, viu, gente? Pra ele deixar você... Ai, Jesus. Bom, gente. A gente passou aqui no rosto. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus. Bom, a gente passou no rosto, gente. Agora a gente vai começar a esfoliar. Então a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Pode confiar, gente. É bom mesmo. Ai, pegou meu cabelo. A gente vai começar a esfoliar. Faz isso, gente, durante um minuto só. Porque machuca um pouco por causa das pedrinhas do café. Bom, gente, você vai ficar esfoliando durante dois minutos. Ai, ai, ai. A gente passa na boca também. Eu vi na internet que é bom raseir na boca. Pra você, quando for beijar o crush, não ficar bem pela boca craquelada, né? Horrível. E ainda sobrou, gente. Sobrou bastante. Pode fazer no corpo na hora do banho também. Vou fazer no meu namorado isso aqui. Bom, gente, agora eu vou deixar dois minutos e daqui a pouco eu lavo pra você ver. Bom, gente, eu acho que já passou bastante minutos aí o produto. E agora eu vou lavar. Já tá começando a arder já. Dói, gente, por causa das bolinhas de café. E quando você vai fazendo assim, ó, meio que machuca. Mas foi isso aí, querida. Tirar todas as peles mortas. Aqueles cravos ressecados, sabe? Aquelas casquinhas de espinha. Sai tudo. Lembrando que a fé é pra esfoliar e o meu é só pra hidratar a pele. Então, esfoli isso aí. Bom, agora eu vou tirar, gente. Bom, gente, terminei aqui de lavar meu rosto. Já tirei. Ele ficou um pouco vermelho por causa da esfoliação. Mas já tô sentindo minha pele mais lisinha, sabe? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal. E compartilhe com amigo e com as amigas também. Porque eu amo e é legal fazer, sem preconceito. Tá? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.